Olá, queridos! Canal Apocalipse Final dos Tempos, 26 de dezembro de 2020, 15 horas e 15 minutos. Então, amados, nesse vídeo eu vou apresentar o sonho do irmão Silvio Rodrigues. Ele deixou nos comentários no dia 24 de dezembro, mas ele afirma em um comentário que o sonho é de 2020. Não foi deixado o mês e o dia, ok? Mas é desse ano. Então, vamos ao vídeo. Eu sonhei que era um dia normal. Minha esposa estava sentada no sofá e eu em pé próximo à porta da sala. E em um determinado momento, meus pés saíram do chão e comecei a flutuar. E olhei para minha esposa e ela também flutuava. Saí pela porta da sala e comecei a subir, já bem alto, acima da cidade que moro. Pude ver outras pessoas que também flutuavam. Estávamos muito felizes, uma alegria que não consigo descrever, que nunca havia sentido antes. E diziam em alta voz, Arrebatamento, arrebatamento, o tempo na terra acabou. Depois, comecei a subir mais alto e voava como se fosse um pássaro. E não tinha medo. No sonho, a gente havia cumprido uma missão aqui na terra e estava voando para casa. E era revelado para mim que depois daquele evento, o mundo iria virar um caos. Depois, comecei a pesquisar na internet e pude constatar que várias pessoas têm sonhado com arrebatamento em vários lugares da terra. E os sonhos são parecidos, com certeza. Jesus está voltando, Maranata. Então, amados, mais um sonho entre tantos que Deus tem dado aos seus filhos. E o que me chama a atenção nesse sonho é aquilo que é dito. Arrebatamento, o tempo na terra acabou. E nós estamos aguardando por esse grande momento em que vamos subir com toda essa alegria para nos encontrar com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo e com toda a criatividade de tudo aquilo que Ele preparou. Maranata, vem mesmo, Senhor Jesus, porque a sua noiva já lhe espera. O Espírito e a noiva dizem... Vem! Muito obrigada, meu irmão e minha irmã, por você ter vindo até aqui. Deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Que Deus nos abençoe. Deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.